Música O dia 29 de setembro foi celebrado com a presença de milhares de fiéis de diversos estados do Brasil e de outros países. A Santa Missa das 10 horas da manhã foi celebrada pelo Padre Gabriel Vilaverde, padre cuja vocação nasceu em Anguera. O Santuário de Anguera é um local de muitas conversões. A gente percebe que as pessoas quando chegam aqui, elas sentem um desejo de buscar a confissão, a prova. Essa fila imensa, eu cheguei aqui às 8 da manhã, já são 3 e 10 da tarde e a fila não termina. Cada vez crescendo mais e mais, porque as pessoas são tocadas por Nossa Senhora. Pessoas que não tem coragem de se confessar na sua terra, pessoas que há muito tempo não se confessam, chegam aqui e procuram um sacerdote. Então, nós padres estamos aqui disponíveis para ajudar as pessoas a se libertarem dos seus pecados. A missa festiva foi celebrada pelo Padre Porcino Paroco de Anguera, que foi delegado pelo Bispo Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana, para presidir a celebração. Música O local das aparições atrai fiéis há 30 anos e muitas pessoas têm suas vidas transformadas, graças à ação amorosa da Mãe de Jesus. Meu nome é Elayne Pereira de Menezes, sou de Itabaiana, Sergipe, e estou aqui para agradecer à Nossa Senhora pelo grande milagre da minha vida, que no mês de novembro eu tive um AVC e quando eu fui para o médico, o médico disse que só um milagre de Deus foi estar curada. E hoje, graças a Deus, estou aqui. Cheguei a andar de cadeira de roda durante um mês e dez dias, e aos poucos fui me recuperando, graças a Deus. E ela, foi ela que fez a promessa? E através dela, tudo foi escadrido até que eu vim aqui. Isso. Ela é minha prima, e quando eu vi ela na cadeira de roda, sem falar, eu fiz a promessa da Nossa Senhora de Anguera, que se não desse nada, que o médico dizia que era um tomor que estava na cabeça dela, ela viria aqui pagar a promessa, acompanhar a procissão de Nossa Senhora e da Cruz, e ela recebeu um milagre, quando fez os exames, graças a Deus, não deu nada, e hoje ela já está andando, já está falando, e só um milagre, né, de Nossa Senhora. Nossa Senhora, na minha vida, só tem trazido muitas bênçãos, e essa foi uma prova viva, porque é uma mãe de família que a gente chorava, porque a gente achava que ela não ia ter a cura, como o médico disse, só um milagre de Deus e de Nossa Senhora, e ela está aí, só para agradecer a Nossa Senhora por essa bênção e essa cura que ela recebeu. E diga comigo, Nossa Senhora de Anguera, Nossa Senhora de Anguera, todo momento, aqui está a bênção dela, o milagre que ela deu a essa família, esse casal. Ela tinha o sonho de ser mãe, como todas as mulheres sonham, aí com o problema que ela tinha no útero, uma ginecologista falou para ela, a ginecologista dela, e muito conhecida, a ginecologista muito boa, muito conhecida, ela disse que ela não ia ser mãe, o problema dela, ela não podia nunca gerar um filho, só que o médico dos médicos é Jesus e Nossa Senhora. Com a bênção de Nossa Senhora, ela veio aqui, na hora da aparição de Nossa Senhora, Nossa Senhora deixou uma mensagem com o Pedro Regis, que quem tivesse o sonho de ser mãe naquele momento, colocasse a mão na barriga, que o milagre ia acontecer, que fosse com fé, e ela fez isso, e está aqui o milagre e a bênção de Nossa Senhora, que se chama Natan. E ela pediu também que quem recebesse o milagre, era para trazer, para apresentar. E estamos aqui com o Natan, dois anos depois, com o Natan para apresentar a Nossa Senhora, e a todo mundo para dizer, gente, usa sua fé, que mãe é mãe, é Nossa Senhora. A presença de Nossa Senhora é, sem dúvida, uma grande graça de Deus, para a vida deste milhares de fiéis, Anguera, para mim, eu vou falar para você assim, desde quando eu comecei a vir para Anguera. Eu vim para Anguera em 94, em 95. Eu não tenho lembrança se eu vim em 92 ou 93, mas eu lembro que de 94, 95, eu lembro, 95 e 96, é bem lembrado, 95 e 96. Foi antes de eu ir para o seminário. Então, assim, desde a primeira vez que eu ouvi falar de Anguera, lendo as mensagens de Nossa Senhora, eu acreditei de cara, eu não precisei de alguém dizer, ah, você tem que acreditar, ou esperei algum milagre, eu não precisei. Eu, na hora que eu li a mensagem, que na hora que eu peguei a mensagem de Nossa Senhora, e eu casei ela na realidade do dia a dia, rapidamente eu disse, é ela. Só que aquela infantilidade nossa, né, de achar que vem para Anguera, e vai ver Nossa Senhora, esse era o meu pensamento logo de início. Mas depois eu entendi, por uma frase de Pedro Reggio, magrelo, altão, né, dizia assim para nós, ele dizia assim, se você acredita em Nossa Senhora, aqui só vai aumentar, porque ela já está com você, você já acredita nela já. Então, vê ou não, você não precisa. E foi justamente naquele período, 94, 95, 96, que eu não sei se você lembra, que apareceu o rosto de Nossa Senhora numa rosa, é, umas luzes brilhou aqui, sabe, o sol mudou de cor, aqui por várias vezes, então, foi bem nesse período. Então, o que acontece? Para mim, acreditar em Anguera, não é porque eu vim para ver Nossa Senhora, não foi isso. As mensagens já me falam com toda clareza quem é que está falando para mim. E eu vejo hoje, né, o quanto Anguera para mim é um milagre. Então, depois de tudo isso, acabou para mim. Anguera não é um milagre para mim, Anguera é um milagre que eu vejo nos outros. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu me deparei com muitas pessoas que não podiam ter filhos. E eu disse a eles que eu ia rezar a Nossa Senhora e pedi a ela aqui por eles. E eu pedi. E todas, quem não pariu ainda, já está a breia. Então, para mim, é assim, porque são pessoas que estão fazendo tratamentos há anos que não conseguem. Eu vim em Anguera pedir, um mês depois estava todo mundo grávida. Então, para mim, Anguera não é um milagre para mim. Mas eu vejo o milagre de Anguera na vida dos outros. Então, para mim, Anguera é um lugar de milagre. Fátima e Lourdes é muito visitada por milhares de pessoas durante o ano todo. Infelizmente, muitas pessoas, comemorando esses 30 anos, estão perdendo a oportunidade de ver uma aparição e de ouvir o que Nossa Senhora ditou para Pedro Regis na sua frente. Milhões de pessoas passaram por este local. Pedro Regis tem levado mensagens por todo o Brasil e também por países da Europa, sobretudo a Itália. Nesses 30 anos das aparições de Nossa Senhora aqui em Anguera, vivemos essa experiência de fé com alegria, acreditando que tudo isso aconteceu e está acontecendo pela misericórdia de Deus. Nossa Senhora não aparece porque nós somos bonzinhos. Ela vem amando de Deus porque Deus quer falar à humanidade. Deus, através desta presença de Nossa Senhora aqui em Anguera, mudou a história e fez a nossa vida ser outra história também. Mesmo porque o papel de Nossa Senhora é nos levar para Jesus. E nós encontramos um novo rumo para a nossa vida, esses peregrinos que vêm aqui, os padres que passam por aqui. Cada um tem uma experiência de fé diferente ao pisar neste solo sagrado de Anguera. Então, que Deus seja louvado pelos 30 anos das aparições de Nossa Senhora aqui em Anguera. Aproveitemos essa graça porque não sabemos até quando Deus irá nos permitir tamanha misericórdia com a presença de Nossa Senhora aqui neste lugar. A misericórdia de Deus sempre atuará em favor de nós que somos pecadores. Mas a presença de Nossa Senhora através desta aparição certamente irá cessar. Aproveitemos que Deus seja louvado hoje e para sempre. Nossa Senhora ematos Deus e para sempre. Obrigado.